A gente fala agora dessa tragédia que é difícil de ser entendida e esquecida. A chacina de 12 pessoas de uma mesma família em Campinas, minutos antes da virada do ano. Hoje nós tivemos acesso a gravações do atirador. Nelas fica claro que ele planejava já há algum tempo a morte da ex-mulher e dos parentes dela. Antes da chacina, o atirador Sidney Ramiz Araújo enviou mensagens para amigos e para namorada com várias gravações. Ele pediu desculpas pelo que iria fazer. Mas primeiro eu preciso pedir desculpa para você, amor. Para você e para toda a sua família que sempre me receberam muito bem. Você foi um anjo que apareceu na minha vida. Peço desculpa, perdão. Peço desculpa para os meus amigos que me ajudaram muito. Quero pedir desculpa até mesmo para a polícia, para o resgate. Vou gerar muito transtorno para vocês. Vocês não vão nem conseguir almoçar direito, né? Agora até com essa história eu estou querendo ir até para o inferno. Eu vou para o inferno. Eu sei que eu vou. Eu vou para o inferno, mas eu vou buscar essa velha. Eu vou mandar a filha dela comigo. Algumas gravações têm mais de três horas. Registravam as visitas que ele fazia ao filho de oito anos. E o outro quebra-cabeça que eu trouxe para você? Você montou? Montei. Que legal! Numa ligação telefônica, Sidney discutiu com a mulher. Oi, filho. Fala com ele. Oi, filho. Fala. Fala. Ô, Sidney. Ah? Ele está aqui jogando bola e não quer conversar agora. Liga amanhã cedo. Mas o que aconteceu? O que está chorando assim? Ah, ele não quer. Eu queria que eu atendesse o telefone. É isso? Mas por que você não deixou ele atender o telefone? Aí, ó. Sidney, eu deixei. Ele não quer falar. Fala com seu pai. Ele critica a justiça na briga pela guarda do filho. Ela sabe que eu nunca ia fazer nada para o João Vítor. De maneira alguma. Mas o problema é que hoje as leis são tudo para essas vadias, né? Essas ordinárias. Que querem o filho só para elas. Com todas as despesas pagas, né? Elas querem o filho, mas não querem perder a pensão. Ele também mandou mensagens endereçadas à namorada. Amor, obrigado por tudo. Amo você, mesmo você não acreditando. Você foi um anjo na minha vida. Na minha e do meu filho, porque, na verdade, isso já era para ter acontecido antes. E quando eu conheci você, eu comecei a deixar isso de lado e fui protelando. Beijo. E falou sobre a compra da arma. Sobre essa arma, eu comprei de uma viúva. Uma viúva da PM. A mulher estava precisando de grana. Gente, não vai atrás disso, não. A mulher não ia saber que eu ia fazer isso. Sidney Araújo estava separado da ex-mulher Isamara Filier há seis anos. Isamara já tinha registrado cinco boletins de ocorrência contra o ex-marido por ameaça. Em junho de 2005, foi o primeiro. E ainda eram casados. Em 2012, no BO consta a ameaça de morte feita pelo ex-marido. No ano seguinte, a ex-mulher chegou a ser agredida numa das visitas de Sidney ao filho. Em 2014, a polícia militar foi chamada porque Sidney teria se aproximado do filho, mesmo proibido de chegar perto da criança sem um acompanhante. Isamara sofreu nova ameaça de morte em 2015. Ela foi informada sobre as medidas protetivas, mas não aceitou entrar com o pedido. Na virada do ano, a tragédia. O atirador pulou o muro da casa onde a família da ex-mulher fazia festa de réveillon. Matou a ex-mulher, o filho de oito anos e mais dez pessoas. Depois se suicidou. Ele morava nesse condomínio, no Jardim Miranda. A moto de Sidney continua na garagem. O apartamento 31 era do atirador Sidney Rabiz Araújo. Foi daqui que ele saiu na noite da tragédia. A polícia veio até o local e aprendeu HDs, CDs e outros documentos. Na vizinhança, todos dizem que ele parecia ser um homem tranquilo. Ixi, nunca vi ele nem bravo. Se eu olhava pra cara, ele se via uma pessoa feliz, assim. Uma pessoa que, pô, jamais, jamais mesmo ia imaginar. Até agora eu não acredito que ele possa ter feito isso, né? O vizinho viu o menino do atirador várias vezes no prédio. Faz um tempo que eu não vi o menino, mas desde pequenininho eu via ele com o menino, andando de bicicletinha, de motoquinha, assim. Ele contou que escutou o vizinho saindo na noite da chacina. Antes da meia-noite eu escutei um barulho bater na porta, até o cachorro começou a latir, né? E era ele, certeza, porque até a polícia veio ontem e a porta estava aberta, né? Bem, hoje a polícia ouviu o depoimento da namorada de Sidney Araújo e a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a arma usada pelo atirador não pertence a ela. A polícia tenta descobrir como ele conseguiu essa pistola 9mm.